O que aconteceu com Anais e Caifás na Bíblia? Anais e Caifás eram os líderes religiosos mais influentes entre os judeus durante o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Ambos foram os sumos sacerdotes, integrantes da seita do Sassudeus. Inclusive Anais e Caifás estiveram no centro da trama que levou Jesus à crucificação. Portanto, obviamente, há muita curiosidade sobre o que teria acontecido com esses dois sacerdotes após terem acusado e julgado e condenado Jesus à morte. No entanto, apesar de ocupar oficialmente o sumo sacerdócio, a sombra da autoridade de Anais sempre o acompanhou. Caifás na verdade era genro de Anais e provavelmente sua nomeação ao sacerdócio teve a ver com a influência de seu sogro. Então, na prática, havia dois homens reverenciados pelo povo como sumos sacerdotes, Anais e Caifás. Não há qualquer dúvida sobre o tamanho da influência de Anais naquele tempo, pois ele conseguiu com cinco de seus filhos ocupar seu ofício de sumo sacerdote, além de seu genro Caifás e um de seus netos. Isso explica porque o evangelista Lucas escreveu que naquele tempo Anais e Caifás eram sumos sacerdotes em Lucas 3.2. O que Anais e Caifás faziam como sumo sacerdote? O sumo sacerdote era basicamente o chefe dos sacerdotes e principal responsável pela organização da adoração judaica. Isto também incluía a administração dos tesouros e recursos financeiros do templo, considerando o registro da purificação do templo por Jesus no Novo Testamento. É possível entender que todo esse sistema havia se tornado comercial, extremamente lucrativo, financiado, um estilo de vida muito confortável para as lideranças religiosas da época. Nesse sentido, Anais e Caifás formavam uma das famílias mais poderosas da elite judaica. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, que era o local mais reservado do santuário. Nos tempos do Antigo Testamento, por exemplo, apenas o sumo sacerdote podia ministrar diante da Arca da Aliança. Embora durante a época de Anais e Caifás, a Arca já tinha sido perdida. Além das funções religiosas, o sumo sacerdote também decidia judicialmente determinadas causas. No tempo de Anais e Caifás, o Sinélio também havia sido constituído, que era uma espécie de suprema corte judaica, e ambos presidiram essa corte. O contexto em que Anais e Caifás exerceram a liderança do sacerdócio, é melhor entendido à luz das mudanças que ocorreram após o cativeiro barbilônico. O sumo sacerdócio passou a desempenhar funções políticas, desfrutando de um poder ainda maior entre o povo e se afastando de seus ideais originais. Exclusive o sumo sacerdócio devia ser vitalício, mas no tempo do Novo Testamento isto havia mudado, e o sumo sacerdócio estava cada vez mais corrompido e subordinado à autoridade de Roma. Dessa forma, os governantes romanos ordenavam e destituíam o sumo sacerdote conforme a suas próprias estratégias. Por isto, tanto Anais quanto Caifás foram nomeados e depostos por autoridades romanas. Anais e Caifás após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Anais e Caifás estiveram diretamente envolvidos na condenação e morte de Jesus. Foi Caifás quem presidiu o Sinédrio, quanto Jesus foi julgado e condenado. Antes disso, porém, Jesus também passou por um interrogatório preliminar diante de Anais. Após a ressurreição de Jesus, certamente Anais e Caifás estiveram entre as autoridades judaicas, que subornaram os guardas do sepulcro para que eles negassem a veracidade da ressurreição. Oficialmente, Caifás parece ter exercido o ofício de sumo sacerdote por mais tempo do que qualquer outro no período do Novo Testamento. Anais, por sua vez, continuou sendo referência como líder de uma das famílias mais poderosas da elite judaica, que sempre esteve envolvida em assuntos políticos e religiosos, tanto internamente entre diferentes seitas judaicas, quanto no relacionamento com os governantes romanos. Anais e Caifás são citados uma última vez na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Certamente, Caifás foi o sumo sacerdote mencionado como o amargo perseguidor dos cristãos no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos capítulo 5, versículo 9. O tema da ressurreição era particularmente cômodo para Anais e Caifás, pois como o sacudeus, eles rejeitavam essa doutrina. Então, como a ressurreição de Jesus sempre foi um tema central da mensagem do Evangelho, eles participaram ativamente da perseguição aos primeiros cristãos e apóstolos de Jesus, que lideravam a igreja em Jerusalém, Atos 4. Eles chegaram a prender os apóstolos Pedro e João e os ameaçaram para que eles deixassem de programar o nome de Jesus. Além disso, foi nesse mesmo período que o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu e o Diácono Estevão foram martirizados, como foram realmente as mortes de Anais e Caifás. Ao longo do tempo, muitas pessoas também já teriam especulado sobre qual teria sido desfecho final das vidas de Anais e Caifás. Há, inclusive, matérias de origem diagnóstica que dizem que supostamente Anais teria sido morto por seu próprio genro Caifás. Porém, isto não passa de lendas e invenções, pois não há nenhuma fonte confiável que trata acerca das mortes de Anais e Caifás. Na verdade, a obra do escritor e historiador judeu, Frávio Joséfo, que também viveu no primeiro século, é considerada a fonte literária, extra-bíblica, primária para as vidas de Anais e Caifás. Joséfo, por exemplo, fornece datas detalhadas sobre o contexto do sumo sacerdócio naquele tempo e diz coisas importantes sobre a liderança de Anais e Caifás na Judéia. No entanto, mesmo Joséfo não faz nenhuma informação sobre como foram as mortes de Anais e Caifás. Algumas pessoas também confundem o sumo sacerdote Anais com um de seus filhos, que também ocupou o sumo sacerdócio e se chamava Anais. Esse homem, após ter sido deposto do sumo sacerdócio, se tornou um dos chefes do governo provisório da Judéia, quando acabou sendo morto durante o cerco do templo de Jerusalém. Por fim, no ano de 1990, um ossuário, ornalmente em Jerusalém, acabou sendo atribuído a Caifás, devido a uma inscrição aramaica que tradizia a identificação de José, filho de Caifás. Mas a gráfica dessa inscrição foi bastante discutida, embora o ossuário parecesse autêntico do primeiro século. Sua atribuição ao sumo sacerdote Caifás foi constatada por muitos estudiosos. Já em 2011, arqueólogos de uma universidade de Israel também anunciaram a recuperação de uma ossada descoberta em 2008, que havia sido roubado e que parecia estar ligado à família de Caifás. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber vídeos novos e estudos como esse. E não se esqueça de deixar o seu gostei e nos ajudar nesta caminhada. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.